Fala, galera! Tamo aí pro jogo mais importante do ano até agora! Palmeiras e Flamengo, no caso Flamengo e Palmeiras, oitavas da Copa do Brasil. Agora o ano começa a ficar interessante, pode ser que não dure muito com essa porra dessa escalação. Olha a merda, cara! Meu Deus do céu, mano, nada poderia ser mais Palmeiras de Abel Ferreira do que essa escalação hoje. Caio Paulista, cérebro amputado, terceiro reserva, vira titular no jogo mais importante. O argentino que chegou agora vai cair numa fogueira do cacete na lateral direita. E foda-se! E o Rony, que não foi poupado e jogou 106 minutos contra o Vitória e não conseguiu fazer porra nenhuma, é titular enquanto o artilheiro do ano está na reserva. Cara, eu não vou falar mais nada porque eu tenho certeza que eu vou me irritar hoje. Eu vou deixar mais pra frente, tá ligado? Vamos aí pro, 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 pra essa porra e vamos pra cima, velho, então! Puta que pariu, meu Deus do céu, tire essa bola daí, velho! Porra, o Palmeiras se esforçou pra botar essa bola dentro da área de volta, cara! Richard Rios não tá jogando nada e ainda tá numa posição... Tá parecendo o Dudu quando joga de ponta ou qualquer outra ponta. O Caio Paulista é um a menos em campo, a bola não chega no ataque. Olha lá! Porra, mano! Felipe Hernandes não tem que descer, virar lateral pra ajudar o Caio Paulista ali quando devia estar lá no ataque, velho. Aí o Everton lança a bola pro Rony, o Flamengo pega a bola de novo e assim vai. Os caras ainda tocam duas bolas, tão ali na área já, velho. Toda hora! Aê, 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 aê! Puta! Mano, vai dar merda, cara! Não tem como! Puta que pariu, vai dar merda! Ai, caralho! Três pôs pra dois. Ah, meu Deus! Puta que pariu, cara! A gente sempre toma gol na Rascaeta também, né? Mas, cara, acho que o Pedro tinha que ter pego essa bola e dado no gol, tá? Não, é que foi o Rastri, que foi alto ali, entendeu? Não, 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 não. Meu Deus! Todos os gols do Flamengo foram do cara... Fala, galera! Ilha da puta! Tava demorando, né? Porra, velho, o caralho, mano! O cara tava acabando de falar. Artilheiro, 30 gols no ano, segundo é o Bruno Henrique, que tem seis. Puta que pariu, mano! Caralho, velho! Mas, cara, você tava esperando o quê? Quando eles faziam três gols com o tempo? Do jeito que tava? Não, tipo, os seguros eram zero aí, né? Mas do jeito que tava, velho! Só os caras jogando! É, o papai Abel montou a escalação com isso, né? Não adianta, ele não aprende que sempre que ele vai pra empatar, ele perde. Se ele vai pra ganhar, talvez ele empate, tá ligado? Mas não adianta. Vamos esperar o Rony, que tem 11 jogos contra o Flamengo... Zero gols. E zero gols, decidir alguma coisa nas oitavas da Copa do Brasil, que ele tem dois gols em cinco anos. Mas é o nosso titular dessa porra, tá ligado? E quem monta a desgraça da escalação ganha três milhões de reais por mês, cara. Não é igual nós aqui e vocês aí que torce por torcer. Não, torce por que? Até paga pra torcer. Então, tipo, torce de verdade. Não é, ah, eu sou palmeirense igual a Abel fala. Ele tá palmeirense porque ele ganha três milhões. Porque se não ganhasse também já tinha saído igual ele assinou aquela porra daquele contrato lá. Tinha que ter ido pra puta que pariu. Agora vai atacar, por quê? Pra não ficar feio, ele vai... Não, aí atacar com quem não tem quem atacar. É o capitão! Cheirou uma coca aí e ficou bem drogadão! É o capitão! Ei! Parabéns! Gato de filho da puta! Tá aí! Era isso que o Abel queria! É o plano, caralho! É o plano! Era isso que o Abel queria! Tomou um gol, demorou pra mexer pra cara, tirar a disca da minha cara! Tira! O que importa é que o Rony tá em campo! Vai lá dar bunda pra ele, Abel Ferreira! Caralho! É isso! Que time! O Flamengo retrancado! Meu Deus do céu, mano! É muita burrice, cara! Puta que pariu! Já era 2x0! Não, é 2x0 com perigo de terceiro! Porque agora o Abel tá querendo botar o Lázaro, que faz três meses que não joga! Eu tô com o Mike em banco, eu tô com o Dudu em banco, eu tô com o Flaco no banco, Vanderlan no banco, e a porra do Rony jogou o jogo contra o Vitória inteiro e vai jogar o jogo contra o Flamengo inteiro! Sem conseguir parar em pé! Em pé, o cara não consegue parar! Agora tu me diz o que o Rony fez no jogo hoje! Parabéns, Abel! Puta que pariu! Tu é um gênio! O gênio que ganha 3 milhões por mês! Agora tirou teu filhinho, né? Filho da puta! Não, agora que o time tá na merda, 2x0 com 29 minutos, tá tirando o Rony! Não, aí não serve! Camisa 10 que na hora que fede a merda, não resolve porra nenhuma e senta no banco! É sempre essa porra! Tem cinco anos de Copa do Brasil, um gol no América Mineiro e no Botafogo de São Paulo! e vai me vir com o Rony de titular contra o Flamengo, cara! Vai pra puta que pariu, mano! Essa porra é pra demitir esse filho da puta canalha que assina contrato escondido, cara! Vai tomar no cu! Por que será que isso tá acontecendo? Deve ser porque ele só jogou um jogo? Esse filho da puta que tem o Mike no banco, cara! Não! Filho da puta não é ele! É o Abel! É o Abel! O G.A. jogou um jogo só que foi o outro que foi uma draga com bando de reserva! Se ele é esse gol aí, se o Balmeiras toma esse gol, não é culpa dele! É culpa do Abel! O planejamento que fica fazendo livrinho, que é inteligentão das táticas, da puta que pariu! Tudo mentira, cara! É só olhar o jogo do Vitória e olhar esse! Seis caras que estavam em campo estão em campo de novo! Isso não é poupar! Ainda toma dois do Vitória em casa! Parabéns mais uma vez! Tá chato já falar essa porra de frase, né? O do parabéns, parabéns! É isso aí, cara! É isso aí que virou o Palmeiras! Galera, vamos falar a verdade aqui para os torcedores do Flamengo e do Palmeiras que assistiu esse vídeo que ficou barato! Ficou barato! 2x0 ficou barato! O Palmeiras não deu um chute no gol! Não tô falando a gol! Não deu um chute no gol! E a gente vai batendo a mesma tecla que a gente tá batendo há anos! Insiste com a burrice de manter o Rony em campo com a produtividade zero! Menos 50, talvez! Cara, a hora que a gente viu a escalação a gente falou vai dar merda! É, esquece! Vocês viram ali eu no início do vídeo falei que não ia falar porque ia me estressar! Olha o jogo que o Palmeiras fez, cara! O Abel Ferreira é um covarde do cacete, mano! A gente perdeu o do Fluminense no Z4! Tomou dois do Vitória em casa pra ele poupar, entre aspas, pra esse jogo não poupou porra nenhuma sacrificou a desgraça do Estevão desgraça não, desculpa Estevão não é culpa tua jogou o Estevão na fogueira o cara se machucou de novo foi isso aí! Botou o G.I. de titular nesse jogo importantíssimo que não tem ritmo nenhum ainda o Mike entrou super bem poderia já ter entrado de titular botou o Lázaro que voltou de lesão enfim, a gente não vai ficar falando de defeito aqui que o Abel vem fazendo porque o torcedor só pra concluir o torcedor flamenguista não quer saber disso ele quer saber do placar e assim, parabéns ao Flamengo era pra ter sido mais e se voltar nessa mesma postura lá no Allianz vai ser 2x0 pros caras lá também a gente fica falando aqui é só contar em outros vídeos abrir os comentários a gente critica a gente não vê só as flores a gente critica jogador técnico presidente mas os palmeiras não querem ouvir a verdade e a hora que chega o jogo encontra um time mais bem preparado que gasta melhor o dinheiro que tem mais apoio da torcida e encontra isso aí porque lá no Allianz não pode criticar jogador todo mundo é os deus do futebol o Rolins foi criticado meu Deus só falta o velho desmaiar dentro do estado aqui no canal aqui a gente vem falando mal do Rolins pega os comentários hein galera metendo o pau na gente chamando a gente torcedor de Nutella torcedor de Nutella corintiano da puta que pariu tá aí a gente analisa jogo a jogo e produtividade de jogador tá aí hoje mais uma vez estamos metendo o pau nos mesmos jogadores e olha que coincidência então palmeirense é você cara que fica achando que tem que vangloriar um cara que deu uma assistência pro Boto Libertadores aí você tá vangloriando o cara e esquecendo o clube a gente analisa aqui jogador por no dia e o clube e outra o Abel Ferreira não é o mágico da puta que pariu o Palmeiras tá se reestruturando desde 2015 ele chegou no timing certo porque ele era um merda antes de chegar aqui então não é ele que é o dono da cocada preta não o Palmeiras que tem estrutura e agora ele tá jogando contra o clube no final do ano assinou contra a timpa embora não foi embora porque a Leila não deixou agora tá fazendo escalação e jogo a jogo pra ser demitido é coisa de canalha filho da puta é só encontrar um time mais organizado taticamente e até financeiramente igual o Botafogo perdeu encontrou o Flamengo vai perder encontrou o Flamengo semana que vem vai perder de novo vai cair da Libertadores pra porra do Botafogo e vocês vão vir aqui dar risada a nossa cara porque a gente fala pra ninguém porque os palmeirenses não querem ouvir e o resto quer dar risada é isso aí valeu gente muito obrigado um grande beijo um abraço pra todos vocês e até o próximo jogo tchau